Música Quer saber como revelar cenas perfeitas mantendo o realismo dos objetos? Acesse videosolution.com.br e conheça a lente EFS 60mm f2.8 Macro SM da Canon. É a primeira lente macro real da série EFS. A telephoto pequena é feita especialmente para SLR com formato APS-C, mas não com câmeras com sensores full size. Dinâmica compacta e de foco rápido, ela oferece detalhes importantes que ultrapassam o alcance da visão humana. Faça imagens em close-up extremamente detalhadas, com uma eficaz distância focal equivalente a 35mm de 96mm. Ela produz ampliação de 1 para 1. Ela preenche o quadro da câmera com objetos do tamanho de uma moeda. A 60mm é uma boa lente de retrato. O alto foco é obtido com o melhor motor de anel da Canon, com overrides para uso manual integral. O SM rápido e silencioso permite a sobreposição manual do foco a qualquer momento, sem precisar mudar as configurações da câmera. O campo de foco é plano, importante em trabalho macro. E o diafragma de abertura é circular para permitir altas luzes de fundo naturais. Criado para 60mm macro, possui elementos de lente moldados e foco interno, com design de elemento flutuante, para produzir bons resultados em imagens tiradas a distâncias além da região macro. Ela também apresenta revestimentos super espectra para eliminar fantasmas e reflexos dos sensores digitais. Um para-sol de lentes oficionais também reduz a incidência de brilho. Essa e outras lentes para sua Canon você encontra no nosso site videosolution.com.br Música Música